Música Nesta estação aqui nós vamos falar sobre as variedades de café Muito provavelmente vocês já ouviram falar sobre elas O que a gente quer mostrar aqui são os resultados de pesquisa que realmente demonstram que essas variedades são boas e que já podem ser plantadas sem nenhum medo Aqui está a equipe que trabalha com melhoramentos elétricos do café Nós temos o Salvo que está aqui do lado O Matiello da estação de baixo, eu que sou o Carlos O Lucas que vai mostrar para vocês algumas das variedades do campo O Marcelo que trabalha em Franca e a gente tem outros colaboradores também A lista é extensa, a gente não colocou todos aqui Tem o Bruno que trabalha aqui também Então a equipe que vem trabalhando desde o antigo IBC O Brasil praticamente é bastante grande Bom, hoje vocês devem ter visto, existem muitas variedades novas de café Só para vocês terem ideia, existem 125 variedades de café registradas no Ministério da Agricultura E a Fundação Pro Café nos últimos 10 anos lançou muitas variedades, mais de 20 novas variedades de café Então só a Fundação tem 40 variedades de café registradas no Ministério da Agricultura Então como são muitas variedades, nem todas são realmente muito boas para serem plantadas Algumas são melhores que outras Então nessa estação aqui a gente selecionou algumas que a Fundação Pro Café tem recomendado Inclusive tem vendido semente e tudo Que são as variedades que a gente já tem mais confiança de mostrar Então qual que é a diferencial dessas novas variedades? Ocorre que sempre que a gente está desenvolvendo uma nova variedade O padrão são as variedades tradicionais Principalmente o Catuaí que é de porte baixo Então o mínimo das novas variedades é que tem a produtividade superior ao Catuaí, por exemplo Que é o padrão que é usado para comparação E todas elas tem resistência a ferrugem Então as variedades novas todas tem resistência a ferrugem E produtividade superior ao Catuaí como a gente vai mostrar aqui E além disso, essas variedades, algumas tem características distintas Que a gente vai falar aqui de cada uma delas Para mostrar as características de cada uma A primeira variedade que praticamente eu acho que todo mundo já ouviu falar É a Arara A Arara é uma variedade muito boa É um material de porte baixo Uma característica da Arara é que ela tem a peneira graúda Os frutos graúdos Ela tem uma grande resistência a ferrugem Não aparece ferrugem no Arara Tem uma parcela ali Depois o único que eu vou mostrar Vocês vão ver um material interessante Não aparece ferrugem E ela também tem uma boa resistência a mancha areolada Então é um material que em regiões muito sujeitas a ventos frios Que tem problema de mancha areolada Problema de bactéria A Arara tem uma resistência melhor Outra característica dela É que além dela ser bastante produtiva É provavelmente é um material mais produtivo que a gente tem Provavelmente a mais produtiva das variedades de café que existe por aí Mas ela tem a maturação mais tardia Então, por exemplo, um ano como esse aqui Ela não começou a colheita ainda Já tem fruto maduro na parte de cima Mas a parte do meio para baixo ainda tem bastante fruto dele Então a maturação dela é mais tardia E é um material muito vigoroso Tem uma resposta foda e excelente Eu vou mostrar daqui a pouco os dados de produtividade Mas a gente tem ali, está vendo aquela linha de baixo ali um pouco mais alta É um material amarelo Que é o Arara Aquela lavoura ali que é um campo de produção de sementes Ela já tem cinco colhetas Então só para vocês terem uma ideia Na média, ali é um campo de produção de semente mesmo Na média das primeiras cinco safras Ela tem a produtividade de 50 sacas por hectare Ali é um espaçamento de 3,5 por meio Outra variedade que a gente tem recomendado também é o Acauã Com relação ao Acauã Gosto de chamar a atenção Porque existem vários Acauãs Tem o Acauã antigo Que a gente chama só de Acauã Tem o Asa Branca Tem o Cova 8 Tem o Acauã novo Então é importante que quando vocês forem adquirir sementes de Acauã Conversar com o técnico daqui da fundação Ou um outro técnico Para explicar exatamente qual que é o tipo de Acauã E é um material também muito produtivo como Arara É da mesma, de origem semelhante ao Arara Do mesmo grupo assim De resistência a ferrugem Embora sejam plantas diferentes Mas é um material muito produtivo É forte e baixo Tem a peneira um pouco menor que o Arara É altamente resistente a ferrugem Ou seja, esse material não aparece ferrugem Não há necessidade de pulverizar E ele tem como diferencial que ele é resistente a meloidógeno exíguo É um nematóide que é muito comum aqui no sul de Minas É um material que já tem essa resistência Tem maturação média E é um material que também tem uma boa resposta à poda Ele não é tão vigoroso quanto o Arara Mas ele também tem uma resposta à poda muito boa Uma outra variedade Que já tem sido plantada há muitos anos Vem sendo testada É o catucaí amarelo Que a gente chama de 24-137 Tem origem diferente desses dois Aqui é um material que é originário de cruzamento com o Icapuca É forte e baixo Tem peneira alta também O diferencial do material 24-137 É que ele tem uma peneira bastante alta Ele é muito bom também É parecido com o Arara em termos do grão Os grãos são graúdos Tem peneira alta Mas por outro lado é um material de maturação precoce É um dos primeiros a amadurecer Então, mais pra frente eu vou falar É um material muito interessante para ser plantado em regiões mais altas Onde tem problema de maturação De colheta tardia E também tem uma boa resposta à poda Então, essas três variedades São variedades que já estão praticamente consagradas São bastante plantadas já E que a gente tem recomendado com tranquilidade Uma outra também do mesmo grupo É o Catucaia Amarelo 2SL É irmão do Catucaia Amarelo 24-137 É uma das variedades mais antigas do Procafé Existem vários plantios aqui no sul de Minas Vai muito bem na região da Alta Morgiana também Em Franca Está sendo bastante plantado no Cerrado Mineiro também É um material de uma sensação muito grande É forte e baixo, tem peneira média Os frutos não são tão graúdos quanto o 24-137 Tem uma resistência à ferrugem intermediária É importante que os Catucaias, de maneira geral Eles não são totalmente resistentes à ferrugem Então, aparece um pouco de ferrugem Mas essa ferrugem, porque eles já têm uma resistência Algum grau de resistência É muito mais fácil de controlar Ele também é um material, o 2SL Tem um diferencial que também tem uma resistência à foma Então, ele é interessante para regiões também Que tem problema de foma Porque ele tem essa resistência A maturação dele é mel E ele é bastante vigoroso Tem uma boa resposta à corda É muito boa Aqui está a Siriema A Siriema é uma variedade Aqui, mais como curiosidade O material ainda não está sendo liberado comercialmente Grande quantidade, mas a gente já tem semente Ela tem como diferencial grande A resistência à ferrugem e ao bicho mineiro É praticamente a única variedade de semente Que é resistente ao bicho mineiro Então, Siriema, ele tem uma origem diferente Cruzou a espécie arábica Com outra espécie que a gente chama de cofre racemosa De onde tinha resistência à ferrugem E nesse cruzamento Foram feitas várias seleções E chegou o material que a gente chama de Siriema Tem resistência à ferrugem, como eu falei Tem resistência ao bicho mineiro A produtividade não é tão alta Quanto os materiais anteriores Ela tem uma produtividade um pouquinho mais baixa Então, o material é para ser introduzido Em alguns locais Por exemplo, agricultura orgânica Produtores que têm muito problema de bicho mineiro Que querem experimentar E outra característica dele É que ele tem a maturação precoce A primeira variedade a amadurecer é o Siriema É um material muito vigoroso E uma outra característica também do Siriema Muito interessante É que ele tem uma boa tolerância à seca Aqui a gente tem vários campos de Siriema Agora, nesse período agora Que começa a ficar mais seco Os cafés perdem, os cafeiros perdem as folhas O Siriema não Ele fica verde o ano inteiro Enfolhado Porque é uma característica daquela planta Aí ele tem mais resistência à seca E a última variedade que a gente vai mostrar Ali o Lucas vai mostrar É o Catucaí Amarelo 2015 Que a gente chama de Cova 479 Esse também é registrado no mapa É irmão, é parente do Catucaí Amarelo 2SL Do 24-137 E ele é muito parecido com o 2SL A peneira é forte e baixa Tem peneira média Também ele é um material medianamente resistente à ferrugem E também tem alguma resistência à foma De forma que ele pode ser plantado em regiões que tem problema de foma A maturação é média E também tem uma resposta à poda muito boa Bom, como eu falei Durante o desenvolvimento das variedades A gente sempre está testando essas variedades em vários locais Então é aqui no sul de Minas Zona da Mata Na Bahia No Espírito Santo No estado de São Paulo Então aqui nós reunimos a média de 19 campos Que a gente coloca esses materiais para testar em várias regiões 50 sacas por hectare Média de 5 colhetas Aqui média de 8 colhetas Deu praticamente a mesma coisa 54 Então a arara realmente tem uma quantidade mais alta O saíra é um outro material interessante Que tem uma boa resistência a ferrugem Também tem 50 sacas por hectare O acauã, como eu falei aqui 49 sacas, praticamente 50 sacas por hectare E tem uma produtividade alta O Anuai é uma variedade nova Aqui apenas como curiosidade Vocês vão ver uma parcela O Anuai é um derivado de Ikatur Provavelmente com cruzamento com arara também Tem uma produtividade boa E aqui o 24-137 Com 45 sacas O 20-15 que eu falei Outro que vai ficar em amarelo Com 42 E o padrão do ensaio aqui É o que eu estou aí em vermelho E a sequinas que tem 32 sacas De média somente Então não dá pra ver que realmente Essas variedades novas Elas produzem mais Do que o padrão que a gente está acostumado Entre arara e macabona Tolerância seca Algum deles? Eles são praticamente Eles têm praticamente o mesmo comportamento Não é questão de tolerância seca É que a adaptação a ambientes Que tem déficit hídrico Durante o período de floração Eles se dão muito bem O arara com o arara? Tanto os dois Eles vão muito bem Inclusive favorece A uniformidade de floração Esse tipo de coisa Mais pra esses materiais Só o Acauã O arara não tem Inclusive ele é até bem suscetível O que aconteceu em 2018 No arara? Ela tem oito sacos É porque produziu 84 no ano anterior Aí realmente deu uma quebrada Aí não teve jeito Acauã é maturação? Média É maturação média É o que eu falei O Acauã Em geral é maturação média Mas tem uns que são um pouco mais tardias De 84 cão pra 8 Caiu bem É porque 84 sartos É uma produtividade muito alta Esgota a planta É assim Então É muito grande Estante de planta por hectare Mais ou menos Quantidade de planta por hectare É em torno de 5 mil e poucas plantas 5 mil e poucas plantas O que a gente tem recomendado Para o arara Embora seja uma planta mais larga Maior É plantar a meio metro mesmo No máximo 60 centímetros No máximo 70 se alguém tiver preferência Mas a gente tem plantado a meio metro 60 centímetros Então dá 5 mil e poucas plantas Então gente Só pra finalizar aqui Com uma recomendação Em regiões mais quentes O arara vai muito bem Acauã O siriello também É um material muito adaptado E o 2SL 2,437 Regiões mais elevadas Tem problemas de maturação A gente recomenda Do 2SL e o 24 centímetros de decente São materiais de maturação mais precoce Tá Se é Manejo de safra zero O arara responde muito bem a foda No ano passado a gente montou um experimento De resposta ao esceletamento Muito bom Os catucaís também Todos eles respondem ao densamento Principalmente os siriello Os catucaís são plantinhas menores E a área com nematóide exígua Ou acauã Os materiais como eu falei Precoce É o catucaí 24,137 O siriema Maturação média A precoce O 2SL Média Ou acauã E o tardinho O arara Quem quiser plantar várias variedades Então são essas as variedades Provavelmente vocês já ouviram falar sobre elas E a gente vem batendo em cima Porque realmente são materiais muito bons Vocês vão ter oportunidade agora O Lucas vai mostrar uma rua ali Que tem várias dessas parcelas São parcelas de oito plantas Dá pra ter uma ideia deles Muito obrigado